Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 11 a 14. E essa mensagem diz o seguinte. Assim também não é vontade de vosso Pai que sai dos céus, um desses pequeninos se perca. Então é mais uma mensagem que nós vamos aqui estudar. É a continuação do Evangelho de Mateus, que nós estamos aqui buscando entender, entendendo um pouco mais a fundo o Evangelho de Jesus. E a primeira palavra-chave de hoje é redenção ou livramento. que é nenhum se perca. Aí no caso seria um termo que a gente pode utilizar como se fosse que ninguém venha se perder. Então a gente lembra logo da questão da redenção, do livramento, que é o verbo hebraico Padra, que significa remir. E o substantivo aparentado, que é pideion, que significa preço de redenção, que a gente encontra em êxito no capítulo 21, versículo 30. Esses termos evidentemente destacam o livramento realizado pelo preço de redenção, ao passo que Cafar dá ênfase à qualidade ou ao conteúdo do preço e a sua eficácia em equilibrar a balança da justiça. O livramento ou redenção, que é Padra, pode ser da escravidão, conforme a gente vê em Levítico, no capítulo 19, versículo 20, Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 8. De outras condições aflitivas ou apressivas, que a gente vê em 2 Salomão, lá no capítulo 4, versículo 9, em Jó, capítulo 6, versículo 23, e Salmo, capítulo 55, versículo 18. Ou da morte e da sepultura, conforme está em Jó, capítulo 38, versículo 28, e no Salmo 49, versículo 15. Faz-se frequentemente referência a Deus remir ao Egito os da nação de Israel. Remir do Egito, né? Que é um fantástico de Deuteronômio, no capítulo 9, versículo 26, e no Salmo 78, capítulo 42. E arremi-los do exílio na Assíria e em Babilônia, muitos séculos depois. Confortar Isaías, capítulo 35, versículo 10, capítulo 51, versículo 11, e Jeremias, capítulo 31, versículo 11, e 12. E Zacarias, capítulo 10, versículo 8, e no Provérbios, capítulo 21, versículo 8. Tem muita passagem falando sobre essa questão. Então, a gente vai aqui tentando entender com essa questão da redenção. Então, a gente vê que Jesus não quer que ninguém se perca. Então, tem outro termo hebraico que é associado com redenção, que é gaal. E esse transmite primariamente a ideia de recobrar, recuperar ou recomprar. Conforme a gente vê em Jeremias, capítulo 32, versículo 7 e 8. Vê-se sua similidade com Badarra, pelo emprego paralelo com tal termo. Em Oséias, no capítulo 13, versículo 14. Que fala o seguinte. Da mão do Seol, os remirei. Então, a gente vê que remirei ali é a forma de Badarra. Da morte os recuperarei, que é a forma de gaal. Então, a gente vê isso, né? E também a gente vê no Salmo 16, versículo 19, versículo 18. A questão de raal, que ressalta o direito de recobrar ou de recomprar. Que era através de um parente próximo da pessoa, cuja propriedade ou cuja... Que é pelo seu proprietário original ou pelo próprio vendedor. É um parente próximo chamado Goel, era assim um resgatador. Ou, em caso em que estava envolvido um assassínio, um vingador de sangue. Conforme está em Número, capítulo 35, versículo 12. Então, a gente vê que é uma passagem um pouco mais complexa, né? Porque a gente está usando aqui bastante referências do Velho Testamento. Porque Jesus está falando de que não se perca. Então, ele está falando aí, no caso, de redenção, de resgate. Desses pequeninos, né? Que estão espalhados pelo muro. E são nós, né? Que somos todos nós que estamos aí. Então, temos, no Velho Testamento, muitas colocações a respeito disso. Para que a gente possa fazer bastante reflexão. Não é fácil, né? Aí está aqui. Não é da vontade de vosso... A conclusão de Mateus, sobre essa passagem, enfatiza o sublime desejo de Deus ao seu Pai. Em salvar todos os pequeninos. As crianças na fé. Eu venho falando, né? Somos nós. Nós somos as crianças na fé. Nós somos aqueles indivíduos que estamos aprendendo a ter fé agora. Estamos começando a nos desenvolver no que diz respeito à espiritualização. Mas, por extensão, a ideia também inclui a humanidade e cada indivíduo que a forma. E não somente o número ou o grupo seleto. Ah, mas aí seriam só dos espíritas. Ah, seriam só dos católicos, só dos evangélicos, só dos budistas. Não. Essa visão de não querer que se percam é universal. Ela abrange toda a humanidade. Deus não quer que ninguém da humanidade se perca. E quando fala em crianças na fé, é porque ele sabe que aqui na Terra, por exemplo, a grande maioria de nós estamos ainda engatinhando no que diz respeito à fé. Estamos aprendendo a crer. Aprendendo a vivenciar as questões ligadas à espiritualidade, à fé, a tudo isso. A religiosidade. A implicação dada por Lucas é universal, embora a parábola seja apresentada pela razão de os fariseus desprezarem os publicanos e os pecadores. Gente, não devemos hesitar na afirmação de que a ovelha perdida simboliza a raça inteira dos homens. Esse versículo que nós estamos estudando agora, ele dá término à parábola da ovelha perdida. Então a gente não pode esquecer que quando Jesus está fazendo essa parábola, ele está falando, simbolizando a ovelha perdida como a raça inteira dos homens, a humanidade. Todos nós estamos diante de situações muito críticas, muito difíceis e o Cristo de Deus, o nosso Senhor Jesus, ele tem atuado há dois mil anos aqui, pelo menos. A gente pode falar assim, a gente sabe que ele está desde o início da formação da terra, mas vamos levar em conta aqui a questão de Jesus estar falando a nós, através do seu evangelho, pelo menos há dois mil anos. E ele vem trabalhando com o objetivo de remir, de fazer com que a humanidade, de alguma forma, possa se libertar desse rancho milenar que estamos vivendo, há muito tempo. Não é fácil corrigir os rumos da humanidade. É uma tarefa muito complicada. A gente vê como a espiritualidade tem trabalhado, principalmente nesse nosso, nesse tempo de pandemia, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Eu tenho conversado com o plano espiritual e eles têm me dito que é a pior psicosfera que o Brasil está vivendo, nesses seus 500 anos de descoberta. Porque esse ódio, essa polarização que está acontecendo aí, tem criado, em sejo, uma energia deletéria que está circulando no nosso país, de tal forma que o surgimento dessas variantes, como surgiu a P1, é consequência disso. A gente acaba induzindo o vírus, na sua replicação que acontece dentro do corpo humano, a cometer erros. E esses erros, eles tendem, devido ao lado negativo todo que tem trabalhado, a fazê-lo mais contagioso, mais letal. E a gente vive nesse problema tão sério. Precisamos pacificar o nosso país, precisamos trabalhar pela evangelização do nosso país. Para que a gente consiga realmente passar por essa crise, por essa transformação que nós estamos passando pela transformação para o mundo regenerado, de forma mais equilibrada. Continuemos aqui com o nosso estudo. É verdade, gente, também, que as escrituras falam sobre a segurança e a salvação final e total de todos os eleitos. Mas a versão de Lucas... A gente fala aqui de eleitos é a humanidade, tá, gente? Não existe um povo separado. Mas a versão de Lucas dificilmente ensina que Deus não tenha desejo e vontade de salvar todos os seres humanos. Quando a gente fala, assim, a gente vê no evangelho que fala dessa questão dos eleitos e tudo, gente, a gente tem que levar em conta que Deus não faz excepção de pessoas. Que todos nós, seres humanos, vamos, de alguma forma, assim, entre aspas, nos salvar. Vamos virar espíritos regenerados um dia e vamos caminhar até encontrarmos definicionalmente a pureza. Apesar de Jesus não estar apresentando aí uma mensagem estritamente teológica, isto é, não estar discutindo sobre predestinação, livre-arbítrio, decreto de condenação e outras questões teológicas, É bastante claro, pelo texto, especialmente no tocante à parábola, que Lucas apresenta, que o ensino contra os imaginários decretos de condenação, ou seja, a ideia de que Deus, por decreto, condena alguém ao juízo eterno, a despeito de sua escolha, ou o livro abrido, assim, não existe. Não existe. Ninguém vai ser condenado por causa do seu livre-arbítrio, a penas eternas, isso está fora de cogitação definitivamente, não podemos acreditar nisso. A gente estaria duvidando da justiça e do amor divino. Então, não existe esse tipo de coisa. Nós, como espíritos, sabemos já bem isso, já entendemos bem isso, pelas informações que nos são trazidas do plano espiritual, que foram trazidas através do Pentateu Cardeciano e tantas outras obras complementares que vieram para nos esclarecer sobre essas coisas. Então, a gente sabe que Jesus, quando ele fala de salvar, de resgatar as ovelhas perdidas, ele fala de toda a humanidade, não tem distinção desse ou daquele. Todos nós, de alguma forma, seremos envolvidos neste momento. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos de volta. Hoje estamos encerrando a passagem que fala sobre a parábola da ovelha perdida, que está em Mateus, capítulo 18, versículo de 11 a 14, e o versículo de hoje é que ele fala assim, assim também não é da vontade de vosso Pai que sai dos céus que um destes pequeninos se perca. Jesus fala primeiro das ovelhas perdidas e aí é que no final ele fala da questão da vontade de Deus de que ninguém se perca, que todos nós, seres humanos, encontremos a evolução espiritual, que encontremos o equilíbrio, que nos transformemos em espíritos regenerados. Consigamos nos libertar das paixões, dos vícios morais, tantas coisas que têm aí levado a humanidade a passar por dificuldades e sofrimentos que muitas vezes são tão desnecessários. Vamos lá, continuando então ao nosso estudo. A gente está falando aqui sobre a vontade de nosso Pai, de Deus, sobre essa questão de salvar a todos e não a um grupo seleto. Quando se fala da ovelha perdida, está se falando de todos os seres humanos, a humanidade como um todo. E Paulo disse a mesma coisa. Ele fala o seguinte, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso está em 1ª carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então, a gente vê que a gente tem dentro do Evangelho um pensamento uniforme no que diz respeito à salvação de todos os homens. E Paulo nos fala que é importante que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mensagem bíblica sobre essa particularidade é perfeitamente clara, gente. É perfeitamente clara. A salvação que se acha em Cristo é genuinamente universal e legítima. A oferta implica na capacidade dos homens de aceitá-la. Esse é o detalhe. A salvação, a libertação dos vícios morais e tudo depende da capacidade de cada um de nós de aceitar a mensagem do Cristo. E é importante que Deus tome a iniciativa, porque nenhum homem por si mesmo busca Deus. Isso é um fato, gente. Nós, muitas vezes, somos levados pelas circunstâncias a nos depararmos com a religiosidade, com a espiritualidade. Mas, de livre vontade, de livre arbítrio, poucos são os que vão em busca de Deus. E assim, mesmo aqueles que já estão indo em busca de Deus, já passaram por situações que os levaram a isso. Então, a gente sabe que a gente, muitas vezes, não tem como buscar a Deus. Porque Deus é que, de alguma forma, nos leva a Ele. Através de nosso Senhor Jesus, que simbolizou na cruz o sacrifício necessário para chegarmos a Deus. Que precisamos viver esse sacrifício. Que precisamos lutar para alcançar essa condição de espíritos. Como Jesus chegou ao ponto de dizer, eu e o Pai somos um. Uno em pensamento. Uno em vontade. Nós precisamos trabalhar nesse aspecto, para que cheguemos lá. O Evangelho, gente, é a história da iniciativa de Deus. É a iniciativa de Deus de levar a humanidade a reencontro com Ele. Sabemos que a personalidade humana tem capacidade inerente de aceitar essa iniciativa de Deus. A qual Ele mostrou em Cristo, que é o nosso mestre, o nosso guia. Que é o modelo. Ele mostrou isso através de Jesus. Tudo isso não significa, entretanto, que não existe a doutrinação da eleição. Mas não é essa eleição que nós imaginamos que Deus escolheu este vai. Não, mas na questão dos eleitos, nós estamos falando daqueles indivíduos que já tomaram a decisão de mudar o rumo de suas vidas. E aí eles passam a ser, fazerem parte desse grupo, mas ainda seleto, dos que já estão buscando na Escritura, no Evangelho, o caminho para se transformar em espíritos, em esferas melhores do que nós nos encontramos na Terra. A gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que lembrar que o problema do determinismo e do livre-arbítrio é difícil, tanto para a filosofia, como para as ciências naturais, como para a teologia. Entender que existe um determinismo, que é um determinismo que vai nos levar à condição de espíritos puros. E que temos um livre-arbítrio que vai adiantar ou retardar essa caminhada, muitas vezes é muito difícil. É muito difícil o entendimento, tanto para a filosofia, muitas vezes para as ciências naturais, para a própria teologia. Muitas vezes é difícil conseguir ter essa compreensão. Não existe resposta simples capaz de esclarecer todas as perguntas e todas as questões resultantes do problema. Não é tão simples assim, se fosse tão simples, toda a humanidade já tinha entendido. A gente, contudo, precisa afirmar a universalidade da salvação e da oferta dessa salvação. Todos seremos salvos, todos evoluiremos e todos recebemos diariamente ofertas para mudarmos as nossas vidas e seguirmos as leis divinas. A gente tem que afirmar a universalidade da possibilidade da aceitação dessa oferta. Porque é uma oferta que é dada não só pelo cristianismo, não. A gente encontra nas outras vertentes religiosas essa oferta sendo apresentada a todos. A oferta da transformação. Isso chega para todos. Não podemos evitar disso. A conclusão apresentada por Lucas, lá no seu evangelho, indica com maior ênfase como é importante para Deus a salvação universal dos homens. Isto é, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e se tornem participantes desse mundo maior, dessa esfera maior. Aqui são as esferas espirituais. Podemos dizer assim, das esferas celestiais, como diz o Jesus do reino dos céus. É, o evangelho de Lucas, ele dá uma ênfase maior nisso. Essa conclusão frisa ainda, mas a alegria do bom pastor, dos amigos e dos vizinhos, ante a restauração de uma alma perdida. A gente vê lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 6 e 7, que fala assim, Ele fala, Lucas fala, dessa alegria, de todas as vezes que alguém que está seguindo um caminho torto, um caminho de perdição, que retorna do caminho, que encontra o caminho verdadeiro, o caminho da paz, do amor, o caminho das leis divinas. Ele fala que existe muito mais júbilo quando um pecador desse, quando uma pessoa como nós, errantes, que continua, que está aí pelo mundo errando, que se arrepende, que muda de caminho, que encontra as leis divinas, existe um júbilo no mundo maior do que por aqueles que já se encontraram. Porque o foco é naqueles que precisam se transformar. Pelas palavras que a gente viu aí, notamos no contexto de Lucas, que Jesus repreendeu os escribas e os fariseus, está lá no versículo 2, porque eles, sem nenhuma dúvida, consideravam-se as ovelhas de Deus, ao passo que pensaram que os publicanos e os pecadores jamais poderiam ser salvos. Os fariseus se achavam, o que a gente vê em muitas religiões hoje, que se acham salvos. De fato, transparecem tais ideias da literatura rabínica. Os publicanos eram classificados como indivíduos de nível tão baixo que não havia possibilidade de ser salvos. Como muita gente acha que nós, espíritas, somos indivíduos tão baixos que também não temos chance de ser salvos. A verdade, porém, gente, é que a misericórdia divina é tão ampla que a salvação de um publicano é motivo de alegria para o bom pastor, para os anjos, para as esferas superiores da vida. A gente vê lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 10. E para o céu, para o reino dos céus. Aprendamos daqui, pois que não há pecado tão vil que não possa ser alcançado pela salvação de Deus, pela transformação do indivíduo. Não existe isso. Uma das ideias fundamentais do Evangelho é justamente a necessidade de arrependimento por parte de todos os homens. A ideia é essa ensinada também em passagem como Romanos, lá no capítulo 3, versículo 23. A gente vê também em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8. A gente vê que essa ideia de que é importante o arrependimento de todos os homens, que todos nós temos erros, nós temos que nos redimir de erros. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Em um dos livros apóxicos do Antigo Testamento, há uma oração, a oração de Manassés, que dá a ideia de que alguns, como Abraão, Isaac e Jacó, não precisam arrepender-se. Apesar da oração, de modo geral, ter bela apresentação, essa ideia é contrária ao ensino deste texto. Porque, no atual conjuntura da Terra, todos nós precisamos do arrependimento. Além dessa ideia, esse texto também expõe uma das ideias básicas do Evangelho, isto é, o arrependimento é possível a todos os homens. E o próprio Deus, o próprio desejo é que todos cheguem ao arrependimento, que todos se transformem, que todos consigam conquistar o reino dos céus, que todos se libertem dos vícios morais. Esse objetivo dessa parábola da ovelha perdida, primeiro, é demonstrar que a salvação, esse arco é sempre botando esse arco, ela é para todos, para toda a humanidade. Segundo, que todos nós, seres humanos, que vivemos na Terra, estamos dentro desse orbe terrestre, tanto no mundo encarnado como desencarnado, ainda temos coisas a expiar, porque não somos espíritos puros. e com isso precisamos mudar as nossas vidas. Vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro